Música Cuidado que eu vou, cuidado que eu vou Cuidado que eu vou Não façam muitos movimentos bruscos Música Galera, seguinte Olha só Quantas pelúcias Eu tenho aqui gente Aqui em casa tem várias pelúcias Tem do Five Night Freddy's Tem do Elmo Tem também aqui gente, todas as balinhas Mágicas do Divertidamente Tem a estrela do Mario Tem muitas coisas legais Aqui em casa gente Tem até ali o Creeper do Minecraft Também, tem aqui o cachorrinho Tem o, também o trem Aqui, o Thomas O Chuchu Charles, o Sonic X A Pumine gente, tem até o O Catnap Ali em malvado E o Smiley Creeper tem várias pelúcias Aqui, legais Fala nisso, onde será que está o I? Ai mano, eu não acredito que ele está vendo Hum? Volta ali, volta aqui O que você estava vendo? O que o que? Você estava vendo alguma coisa que eu vi Eu estava vendo uns personagens do Divertidamente Na vida real Ah, como eles são na vida real da Pauza? É isso mesmo Gente, olha só como que ela é na vida real Ela é assim Igualzinho Você estava vendo que a roupa é igual A mesma roupa? Caraca, galera Comenta aí se vocês acham Que ela parece com essa daqui Na vida real Ela é parecida E não é parecida Eu acho muito parecida Gente, mas a roupa é igual Ai, eu queria muito conhecer ela na vida real Ela deve ser bem legal Ela deve ser bem interessante, né? Isso mesmo Vamos para o próximo então O próximo personagem O próximo personagem Como será o próximo na vida real? O próximo personagem vai ser Gente do céu Qual será o próximo? Pausa Nojinho Gente do céu A nojinho Olha só Você viu como nojinho é? Não, você não deu pausa, seu burro Bota lá Olha só como que é a nojinho, galera Vamos ver se realmente ela está muito parecida Aham Ó, galera Aqui é o olhar da nojinho da vida real E aqui a nojinho da do filme Vocês acham que ela está parecida? Sim ou não? Ela está segurando alguma coisa também Igual a nojinho da vida real? O que é isso que ela está segurando? Será? Não sei Alguma bolinha Alguma bolinha Se acabou a do nojo Não sei Será? Galera, galera do céu Comenta aí se vocês acham que ela está mais parecida No final eu quero que eles digam qual é que eles acham mais parecida de todas Sim, quero ver Vamos lá, próxima Qual será o próximo personagem? Não Esse que está parecendo um moleque Parece McDonald's Galera, vocês acham que está parecido? Sim ou não? Acho que não Porque o rosto desse daqui O formato não é É diferente Esse daqui é diferente A sobrancelha O olho O cabelo Olha isso aqui, gente O olho desse aqui é verde grande E o cabelo também está diferente Eu acho bem diferente Tá tudo muito diferente aí Não gostei Não está muito parecido Próximo Pausa Não Olha só isso, gente A alegria Pra mim está Vocês acham que ela está parecida? Pra mim está Os olhos estão iguais Sério A sobrancelha está igual O cabelo está igual A roupa está igual A roupa está igual A pele está igual A bola está igual O sorriso está igual O nariz está igual Está tudo igual Mas eu acho que o olho não está tão igual assim Porque o olho desse daqui é pequenininho, fechado E o desse daqui é gigante Grande É porque esse é um desenho Mas ela tem um olho japonês Assim, igual a ela também Gente do céu Galera, comenta aí se vocês acham que a alegria está parecida ou não Comenta aí, gente Vamos para o próximo Próximo Dá palco Gente, é o elefante O que? Esse não está muito parecido não É, só a cor que está igual Porque ele não usa álcool Ele não está usando álcool aqui não Será que ele ficou com problema de vista depois de algum tempo? Será que na vida real ele não enxerga direito? E esse elefante é feito de algodão doce E ainda mais, Igor, ele não está usando roupa na vida real É, está muito esquisito Acho que é porque não tem como fazer uma roupa do tamanho dele, né? Tem sim, aqui no desenho tem Será? É, no desenho, mas na vida real não teve como Vamos para o próximo Olha, pausa, pausa Caraca, galera, olha isso Gente, eu vou mostrar bem para vocês Vocês vão dizer se realmente parece ou não Bora lá Esse aqui é o medo do filme Ele até é magrão e guiço E esse é o da vida real Galera, olha isso Vai ser a gente fazendo fantasia Gente, será que vocês acham que está parecido ou não? Eu acho que não está muito parecido Está horrível O medo do filme ele é bem magrinho Muito, 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 muito magrinho Fiz, olha até a cor da calça que é diferente A cor da calça é diferente também Não, não gostei O olho também não gostei muito não Para mim foi o pior Também não Não, o pior foi o elefante Não tem nada para... É, no final eu quero que eles comentem aí qual foi o pior e o melhor Vai, próximo 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 É, mas isso daí só pegaram uma bexiga Nem faltaram o olho nem nada Que bexiga, isso aqui é uma bala Gente do céu Só diz uma bala, não precisa ser uma bala não Galera, comenta aí Olha, quem fez esse top está de negação Gente do céu, comenta aí se vocês acham Não gostei Que ficou parecido, também não Próximo Ó, decora tudo, que depois tem que dizer qual que achou melhor e o pior Bora lá, Igor, agora o próximo É a tristeza, gente Essa é a do filme E essa é a da vida real Rapaz, isso é o que está parecido Um pouco mesmo Também acho que está parecida Só que está um pouco diferente algumas coisas, né Ó, mas até agora a mais parecida de todas Eu já esqueci, porque eu já esqueci tudo que eu tinha visto Eu acho que eu é a Riley Ou é a Alegria É a Riley, eu acho que ela é a mais parecida de todas Eu acho que com alegria E o pior do que foi o elefante Que só botaram um óculos nele e mudou a cor O que? Ele teve duas vezes? Duas vezes teve uma vez E é tão ruim que teve duas vezes Mas pelo menos esse está um pouquinho melhor que aquele outro Tá, porque o melhor Mas está feio Mas eu não sei porque ele está usando uma toca É... E porque o cabra deve estar assim também Com esse fiozinho aqui Assim, não sei Ai... Galera, comenta aí qual dos dois meses vocês acharam que foi o menos pior Se foi esse ou se foi o outro Rapaz... Ai, gente do céu Não sei Parece que isso Meu Deus do céu Bora lá, então para o próximo Não, esse raiva aqui Tá bem sinistro Eu não acredito nisso Galera, o que vocês acharam do raiva? Bem sinistro Comenta o que vocês acharam do raiva, galera Gente do céu O personagem na vida é real Deixa eu comentar com esse cabelo aí Pegando fogo dele Caraca, agora é o próximo Acabou Acabou Então esses foram todos os personagens na vida real Eu acho, galera Ou foi a Ryle que foi a melhor Eu também Achei que ela foi a melhor de todos A mais parecida na vida real E o pior para mim foi o elefante e a jojuba Ah, verdade Porque a jojuba Você botaram a jojuba? É E a jojuba Ah, o medo também Mas a jojuba e o elefante ainda conseguem ser pior Conseguem ser pior Foi verdade Então galera Comenta aí quais foram o que vocês acharam pior Igor Escutei isso Escutei, Igor Já tem oito minutos, Igor Espera aí, o que está acontecendo? Que a gente está aqui O que aconteceu? Igor, pera aí Que horas são? Menino do céu Deixa eu ver aqui Três horas da manhã Três horas da manhã Meu Deus A gente está assistindo esse vídeo aí Dos personagens na vida real Três horas da manhã Cadê? É alegria Ela está falando alguma coisa Que é para a gente ter cuidado Sim Que ela pode aparecer aqui a qualquer momento Que não é para ficar vendo essas coisas aí Às três horas da manhã Sim Meu Deus Como ela é muito perigosa Ela é muito mal Ela é muito malvada Gente, ela está fazendo essa ligação Ela é muito, muito bizarrona Muito malvada Gente Tem que ficar de olho Que ela pode aparecer aqui a qualquer momento Igor Sério? Isso mesmo Igor, cuidado Desliga a ligação Cuidado com o Igor Cuidado, desliga Igor 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 Não faça muitos movimentos bruscos Vou fechar essa porta aqui Cuida que ele pode receber outra ligação também Ai, cuidado Gente, eu achei a porta O céu está vibrando Gente do céu Estou sem acreditar nisso Gente do céu O que foi, Igor? Está vibrando outra ligação Igor? Vamos sair daqui Ai, gente do céu Atendam, atendam Atenda, atenda Gente do céu Quem que é agora? Não, 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 não Hã? Ah Meu Deus, é o vinho O ponto X agora Gente do céu Ele vai cobrar minha bateria, vai o quê? Tu do céu. Ele disse que vai comer todas as bananas aqui de casa. Ele disse que aqui tem muita banana. Deixa eu ver. Gente do céu, olha isso. Gente da preta, foi o que ele fez. Tá tudo preto. Gente do céu, vem pra cá, Igor. Não, 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 ele falou. Não, 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 não. Desliga, 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 desliga. Desliga. Igor, saiu aí, Igor. Ele tá bem ali na porta, Igor. Sim, sim. Ele tá na porta, Igor. Gente do céu. Gente do céu. Você tá desligado. Não, Igor, tá ligando, tá doido, Igor. Galera, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, gente. Fala, fala. Tchau. Tchau. Tchau.